Uma parceria do curso de Psicologia com o curso de Medicina Veterinária está tornando mais qualitativo os atendimentos aqui no Hospital Veterinário. Interagir a Medicina Veterinária com a Psicologia é realmente uma ousadia no sentido de ampliar o conhecimento e a vivência dessas duas profissões. Hoje, nós precisamos muito dessa questão humanística nos atendimentos. Então, esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado é muito importante. Quando foi lançada essa ideia para os nossos estagiários, eles abraçaram de pronto e muitos se identificaram com a causa. Então, trazer nossos alunos da Psicologia para mais um campo de atuação, onde eles vão acompanhar os tutores dos animais de vários tipos, de vários portos. E essa oportunidade, ela veio de encontro como realmente mais uma inovação do nosso curso. A gente está realmente descobrindo lugares que a gente nunca pisou antes. Mas eu estou achando bem vantajoso para ambos os lados. A gente tem recebido feedback positivo da Psicologia e da MedVet, porque realmente é só para crescer mesmo os dois serviços. E é uma troca, né? Tanto um quanto o outro acabam aprendendo. Eu sou residente de cirurgia, então a gente pega muito caso de pacientes oncológicos, que a gente tem que passar um prognóstico, às vezes, um pouco reservado. Então, saber conversar com o tutor nessa parte é muito delicado. E já teve vários casos que eu tive que passar alguma notícia, que a gente tem que passar um pouco mais com delicadeza, com mais detalhes. E aí o pessoal, os alunos entraram junto, então eles foram auxiliando. Então é muito importante essa conversa do veterinário com o psicólogo e com o tutor. Foi bem legal. Porque a gente já vem apreensiva. Cachorrinho, a gente não gosta de ver sofrimento. Ainda mais se vai passar por uma cirurgia, e a gente já fica com o coração apreensivo. Já fica meio nervosa. E aí, com essa conversa, o psicólogo tem todo aquele aparato, aquele jeito de conversar. Então, a gente vai se acalmando, vai se acalmando. Então, eu acho, assim, uma coisa diferenciada. Muito bom mesmo. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto